Deus poderoso, aleluia Jesus, graças a Deus, minha irmã Josipana está nasceu com mais um hino, logo após a minha esposa vai estar trazendo aqui uma salvação também esta noite, graças a Deus, eu dou um homem toda a glória que seja dada ao Senhor Jesus. E sabemos que ela vai se cumprir, e em nome de Jesus não faz dará para que ela se cumpra. É verdade. Aleluia Jesus. Wow. Sempre eu venho a história de Cristo, eu fico a pensar, por onde a emoção. É Jesus. No tempo leste que muitos tiveram De ver o seu rosto e sentir o coração Eu também teria a mesma alegria De ver o inverno frente ao meu tempo a mim Se olhar em seus olhos serios e menos Oh, como eu seria tão feliz assim Queria saber como era o seu rosto Embora eu sinta que era muito lindo Inspirando a pé e também confiança Que dava a cor do rosto divino E a orelhas e a ruas nos quadros pintados Daquilo que diz o meu ser Meu ser não aceita o que está na tela É nossa a inspiração do rosto Não venho, não venho Um Cristo recito Cheio de armadura Sem antes de dor Eu venho no Cristo De rosto na pele De rosto na pele Pois tenho no Cristo Que é vencedor Até meio da pressa Com o relato Quin o dia Com o cara добр Amém. Eu queria saber como era o seu rosto. Embora eu sinta que era muito lindo, inspirava a fé de não ter confiança e dava a dor. O gozo e o gozo, o gozo e o gozo. Um dia que eu me venho, eu venho a ser fácil. Um dia que eu venho, eu venho a ser fácil. Um dia que eu venho, eu venho a ser fácil. Um dia que eu venho, eu venho a ser fácil. Um dia que eu venho, eu venho a ser fácil. Um dia que eu venho, eu venho a ser fácil. Um dia que eu venho, eu venho a ser fácil. Um dia que eu venho, eu venho a ser fácil. Um dia que eu venho, eu venho a ser fácil. Um dia que eu venho, eu venho a ser fácil. Um dia que eu venho, eu venho a ser fácil. Um dia que eu venho, eu venho a ser fácil. Um dia que eu venho, eu venho a ser fácil.